Ah, tá gravando já? Só pra ver se tá ligado E aí, é louva geração da putaria E aí DJ Gui esse pé Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco e sarro Passo, passo, passo o saco, passo o saco e sal Vou sarrar, vou sarrar nas novinhas do tcherecão Vou sarrar, vou sarrar nas novinhas do tcherecão De beck na boca e copão na mão Vai, de beck na boca e copão na mão De beck na boca e copão na mão Vai, de beck na boca e copão na mão Essa mina é safada, essa mina é louca Ela quer dar pro DJ e pros amigos da boca Essa mina é safada, essa mina é louca Ela quer dar pro DJ e pros amigos da boca Vem na pistola, vem na pistola, vem na pistola, vem na pistola Eita caralho, puta que pariu Tá que dá bom já? Só pra que eu sei, tá ligado? E aí? É louco a geração da putaria E aí DJ, quem é esse pê? Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco e sarro Passo, passo, passo o saco, passo o saco e sal Vou sarrar, vou sarrar, nas novinhas do tcherecão Vou sarrar, vou sarrar, nas novinhas do tcherecão De beck na boca e copo na mão Vai, de beck na boca e copo na mão De beck na boca e copo na mão Vai, de beck na boca e copo na mão Essa mina é safada, essa mina é louca Ela quer dar pro DJ e pros amigos da boca Vem na pistola, vem na pistola, vem na pistola, vem na pistola Eita caralho, puta que pariu